No domingo 3 de abril foi disputada no estádio Zé Paraná em Joara a final da Copa Maurício Venâncio de futebol. A decisão foi entre Remo e América, a maior rivalidade do futebol joarense. O campeonato teve início no dia 13 de março com a participação de oito equipes. A final foi equilibrada, com as duas equipes bem apagadas durante a etapa inicial. O único gol da partida que deu o título ao Remo, saiu somente no segundo tempo. Faz tempo que não está engasgado com o América, fazia tempo que não ganhava deles, mas agora não deu troco. Felizmente veio uma bola lançada do Gagos, entrei por trás e fiz o gol da vitória. Graças a Deus nós conseguimos sair com a vitória aqui. Respeitamos o América, que é uma equipe muito forte também. Mas como é isso? Mais uma vez campeão em cima deles, que o ano passado foi campeão em cima deles. Agora é só comemorar. Agora é só comemorar, isso aí é com abraço agora. Sempre Remo, olha no coração, deu de pequeno Remo. O meia-campista Kiko, do América, afirma que a equipe não estava preparada para a competição. Nosso time fazia tempo que não estava jogando, né? Entremos no campeonato aqui, fizemos um bom jogo, os três últimos jogos da semana final fizemos um bom jogo. Contra o Remo, o time jogou muito melhor do que o time do Remo. Só que eles, infelizmente, tiveram uma chance lá e fizeram gol contra nós. E aquele gol ali, o time abaixou um pouco o futebol do melhor. Mas no finalzinho aqui só deu nós e tac, mas assim, simplesmente a bola não entrou. Para o secretário de esportes, o Ander Coronado, um dos objetivos do campeonato foi preparar as equipes para as próximas competições. É um campeonato preparatório que a gente fez aí para o municipal. Hoje Remo e América fizeram a final, Remo foi superior, conseguiu a grande vitória. E esse campeonato também é um milagre ao nosso saudoso Maurício Venâncio, né? O seu miúdo, o popular seu miúdo. Eu acho que foi bem realizado e o municipal tem tudo para ser os melhores. O campeonato homenageou o senhor Maurício Venâncio, pai do ex-vereador João Chirrello. O final foi muito bom, afinal que no campeonato o Remo foi campeão. Eu acho que o América teve um time que mereceu ser campeão, mas o Remo é um time muito bom. Eu acho que tem que agradecer primeiramente, agradecer o secretário, agradecer o Renda, agradecer o Curtinho. E agradecer todos os times que participaram desse campeonato no final do meu pai. Quem também acompanhou a final foi o comentarista Saquinho. Foi um jogo bem disputado. Eu sei que foi assim, várias oportunidades de gol, né? A gente não precisa aprimorar mais no chute. Mas foi um jogo bem disputado, os dois times procuraram o resultado. E o Renda surgiu uma oportunidade e fez o gol. O que não aconteceu com o América. Mas foi um bom jogo no final.